Fala aí, povo bonito! Aqui é o Manano0202, trazendo aqui pra vocês, senhores, mais um resumo semanal. O primeiro resumo semanal da minha moradia aqui nos Estados Unidos, senhoras. Vamos então agora para um tour da minha casa aqui em Los Angeles, senhores. É um apartamento que é muito bonitinho, senhores. Estou definitivamente muito feliz de estar aqui. Porém, tem algumas coisas depois que é meio complicadas que eu vou mostrar pra vocês, mas bom. Aqui é a porta e logo entrando temos o que? Aqui é uma bela mesa de jantar, senhores. Chegou algumas coisas pra mim aqui, por isso que tem essa caixa. Temos aqui a sala, senhores, que eu curti bastante, bem bonitinha. Olha só, que lindo! Adorei isso aqui, ó, que é lustre que fala. Mas, bom, a gente entra aqui, blá blá blá, isso que é sachê. Temos aqui um corredor, né? São dois quartos, um quarto aqui e outro ali. E aqui a cozinha. Cozinha bem, pequenininha, né, meninas? Tudo bom? Porém, é o que eu preciso, não precisa de mais que isso aqui não, mano. Tá indo da cozinha, adentrando aqui. Temos um quarto e aqui tem um banheiro, meninas. Tudo bom? Olha cá. E aqui é o quarto onde eu vou dormir. Já tirei uma ananinha, é claro. E tem um ar-condicionado. E aqui é um closet. Um closet bem grande. Ô, louco, tem um colchão de ar aqui, moleque. Ô, louco, ó, roupa de cama. E basicamente, esse aqui é um apartamento muito bonitinho, muito fofinho. E tem uma TV aqui que eu já tô assistindo. Eu adoro televisão americana, senhores. É muito maravilhoso. Tem vários programas sensacionais pra assistir. E vai ser aqui o cenário de alguns vídeos por uns tempos, senhores. Por uns tempos. Esse sofá é duro. Eu tenho algumas coisas pra fazer hoje, senhores. Como eu cheguei hoje, eu preciso passar no mercado. Encher a cozinha ali de várias coisas deliciosas para mim, né? Quem sabe algumas coisas pra tentar uns rapidinhas internacionais. Hum, aí sim. E eu preciso almoçar, né? Porque, assim, a fome é real, senhores. E eu vou almoçar nos meus restaurantes favoritos em Los Angeles. Que quem me apresentou ele foi o Damiani e a Jéssica, a namorada dele. E, cara, que coisa mais maravilhosa aquele lugar, mano. Vocês vão ver, é mágico, é mágico. Mas, como eu disse, senhores, tinha chego algumas coisas pra mim. Eu comprei um HD aqui de 2T, né? Pra ter tudo o que a gente precisa na hora de trabalhar. E, tcharam, uma golfrão nova. Por quê? Se você acompanhou o canal e os meus vídeos, você deve saber que o quê? Que a minha GoPro morreu na viagem que eu fiz de final de ano com os meninos, senhores. Então, pra eu bem dos rapidinhas, para a Maleninha conseguir fazer time lapses. Pra deixar esses vlogs mais bonitos. Eu tive que comprar uma GoPro nova. Porque aquela minha lá faleceu. Galera, eu tô num restaurante japonês, que é o meu sonho de consumo de qualquer pessoa que gosta de japonês. Se liga, tem duas esteiras, tá vendo aqui? Aqui fica passando comida e você pega e come à vontade, maravilhosa. E toda mesa tem aqui um tablet, onde você pede as coisas que você quer e aí chega aqui nessa esteira de cima. Aí tem que ficar esperando passar o bagulho que você quer pra você catar antes que as pessoas catem. O problema é que eu tô no final da fila e já chega toda comida aqui, ó. Tudo aberto, ó. Tá vendo? Chateada. Tudo coisa que eu não quero. Isso aqui é o quê, ó? Caviar. Não quero caviar nessa poçanha. Não quero. Eu quero salmão. E não vem salmão pra mim. Pode até não vir pra mim aqui na mesa, mas eu vou pedir, ó. Aqui, ó. Quero quantos? Dois. Tá vendo? Eu quero esse, eu quero esse. Será que tem? Será que tem? Chegou. Chegou a coisa. Chegou a coisa. Aqui, ó. Eu tô muito decepcionada comigo mesmo, senhores. Porque quando a gente consegue jogar 15 pratinhos ali no negócio, a gente ganha um brinquedo. Tá vendo aquele bagulho ali? Jogou 15 pratinhos, desce um brinquedinho. Só que eu tô sozinha. Eu não consigo comer tudo, entendeu? Então, quando eu jogar esse pratinho aqui, ó. Eu só comi o treinoso. E eu não aguento mais comer. Não aguento mais. E ainda tem a minha limonada. Tô cheia. Explodindo, é a palavra. O fuso horário é um saco, galera. É um saco. Saco. São 5h34 da manhã. E eu tô acordada. Tô ligadona. Tá de noite ainda aqui, ó. Tá de noite. Não amanheceu. E eu tô super acordada. Porque Los Angeles são 6 horas atrás do Brasil. Então, tipo, no Brasil vai sair o meu vídeo do meio-dia já já. Né? São 11h34 da manhã no Brasil. E aqui são 5h34. E é a primeira noite que eu durmi aqui. E ainda tô no fuso horário do Brasil. Mano, ligadona, acordadona. Que bela bosta. Aqui vai um fato muito Marilyn dos apartamentos dos Estados Unidos. Eu não sei as casas. Eu nunca percebi as casas. Mas os apartamentos não tem luz no teto. Tá ligado? Não tem luz no teto. As luzes aqui são tipo de abajures. Ou se o teto é mais pra baixo. Aqui, ó. Tá vendo que aqui o teto é pra baixo? Tem luz. Por quê? Porque isso aqui é uma forma de evitar incêndio. Não sei exatamente. É porque as casas aqui são tudo tipo de madeira, tá ligado? Por isso que pega fogo, né, mano? E aí só tem luz assim quando o teto é rebaixado, tá ligado? Ontem eu fui no mercado e eu esqueci de gravar. Porque eu tava muito focada, comprometida, senhores, em comprar as coisas certinhas. Porém, estava com muito sono, né? Eram 7 da noite aqui, né? E no Brasil 7... Era 1 da manhã no Brasil. E eu já tava com muito sono, então eu não comprei tudo que eu precisava comprar. Temos aqui batatinha, senhores. Eu adoro essa batatinha. E eu tentei também uma versão mais fit. Vamos ver se aqui é bom. Batata doce. Isso aqui você ignora, tá? Tem algumas coisas já aqui na geladeira também, ó. Olha só. Comprei castanhas, mix castanha. Comprei macarrão pra eu tentar fazer hoje, sei lá. E aqui, coisas de higiene, né? Remédio de nariz. Isso aqui salva a minha vida aqui nos Estados Unidos, isso aqui é maravilhoso. Mas eu não comprei produto de limpeza, porque eu que tenho que limpar enquanto eu estou aqui. Eu comprei, tipo, coisas pra eu sobreviver um, dois dias. Porque ontem, realmente, eu tava, tipo... Olha esse setup improvisado aqui, mano. Tá vendo, ó? No YouTube, não precisa ser profissional. Tem que só aparecer. Eu acabei de gravar o vídeo, senhores, avisando e tal do projeto. Que eu vou estar aqui nos Estados Unidos, blá blá blá, os castanhas. E, mano, olha a gambiarra que eu fiz. Se liga. Essa aqui é a minha câmera principal, que eu gravo os gameplays. Usa ele vlog e tudo mais. Eu trouxe ela pra cá. Eu coloquei aqui, ó. Tem uma luzinha bem pequenininha. Que coloquei esse papel na frente pra luz não ficar muito forte na minha cara. E esse aqui é o microfone preso no tripé, ligado na câmera, senhores. Agora eu preciso editar esse vídeo, senhores. E eu decidi que eu vou na Disney hoje. Por quê? Porque me deu vontade, né? E a gente vai fazer tudo que dá vontade, né, meninas? Tudo bom? Talvez eu encontre também até alguns amigos meus que estão lá na Disney, tipo, sem querer. Eu já tava indo sem saber que eles estavam lá. Mas eles estão lá. Então, a gente vai se ver, vai se amar, vai comer e ver os fogos. Porque ver os fogos é o objetivo. Eu espero conseguir ver. Se eu não ver, vou ficar bolada. Aí não. Luz. É óbvio que a primeira coisa que eu vou ter que fazer na Disney é o quê? Comer, né, meninas? Comer. Vamos encher a cara de pizza do Mickey. Ai, não dá. Meu Deus. Eu... Gente. Como é isso? O Mickey é meio indestrutível, hein? Eu acho que eu mordi tão forte que algo aconteceu. Tá tudo bem, gente. Meu sorvete continua aqui, ó. Eu quero dizer que eu acabei de andar nessa montanha-russa que tá aqui. Tá tudo escuro, não dá pra ver. E eu fico com os meus amigos. Meus amigos. Dá oi pro vídeo, Dani. Fala assim. Você foi na montanha-russa? Ele foi comigo. Faz o joinha. Como é que foi a montanha-russa? Foi good. Foi good. Tá vendo? Eu só tenho amigos bilingües. Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau, mãe. Tchau, pai. Meu papai também tá aqui. Seu papai tá... Porque eu vi. Você viu seu pai? Sim. É, eu queria descer. Você quer descer? Eu tô tontinha. Você tá tontinha? Eu tô tontinha. Tchau, mãe. Tchau,occita. Tchau, pai. Tchau, mãe. Então é na hora de eu mostrar pra vocês o piquê que eu disse que aqui nesse meu apartamento tem uma parte estranha, senhores. O prédio está em reforma e tá aparecendo um filme de terror. Presta atenção nisso aqui, mano. Olha isso aqui, olha isso aqui. Tô falando baixinho, né? Vai que aparece vizinho. Olha isso aqui, velho. Eu sou muito medrosa, galera. Andar aqui de noite vai ser pesado. Olha, olha isso aqui. Olha. Olha. Olha aqui o elevador. E o elevador também parece muito, muito de terror. O apartamento é muito bom, senhores. Mas, né, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, meninas. Tudo bom? Acabou de sair o vídeo que eu falei que eu me mudei para os Estados Unidos, senhores. E um dos comentários que mais tem no vídeo é... Malena, vai pro Canadá visitar o Leão e a Nilce. Senhores, vocês querem que eu vá pro Canadá visitar o Leão e a Nilce? E aqui pra Vancouver são três horas de voo, mano. Se vocês quiserem, comenta aí que eu vou... Acho que eu vou nem falar com a Nilce. Eu só vou aparecer lá e falar. E aí, Nilce, tudo bom? Tem que falar com a Nilce, porque é impossível falar com o Leão. Sempre você tem que falar com a Nilce do que falar com o Leão. Então, talvez. Quem sabe, senhores? Comenta aí o que vocês acham. É possível. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Moleque, moleque, fui recepcionada pelo McQueen. Ainda! O que que tá acontecendo? Meu Deus! O que que é isso? Eu quero fazer algumas observações sobre a minha moradia nos Estados Unidos até agora, senhores. Um. O papel higiênico daqui é muito bom, mano. Sério. É um abraço no seu bumbum em momentos de necessidade. Absurdo. E... 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 Sei lá. Ele é mais... Ele é mais... Não... Peraí. Deixa eu encontrar as palavras corretas. Ele é mais grossinho, mas ao menos é porque ele é mais grossinho e isso faz ele ser mais suave, tá ligado? E ele rende mais... Ai, que ponto chegamos, meu Deus. Eu tô fazendo review de papai higiênico. Dois. Eu fui usar ontem o forno e eu não sei ligar o forno. Eu aprendi a ligar, tipo, aqui, ó. Tá vendo? Ali ligou. Ali ligou. Porém, não sei ligar o fogão, o forno, né? Aqui. Não sei. Não sei. Procurei tutoriais na internet. Não encontrei. Estou perdida. Se alguém souber ligar, por favor, galera, comenta aí embaixo porque eu não vou conseguir cozinhar as coisas que eu quero cozinhar porque eu não sei ligar o bagulho ali. Três. Esse sofá aqui é muito duro. Eu trabalhei os dois primeiros dias aqui nesse sofá e a minha bundinha está quadrada. Senhores, eu fiquei muito triste. Eu vou ter que mudar o meu setup todo lá pra aquela mesa que não é muito iluminada e tal e é bem perto da porta e eu não queria trabalhar perto da porta. Porque eu grito muito, mano, e eu não queria incomodar os vizinhos, tá ligado? Porque todas as paredes nos Estados Unidos são de madeira, senhores. E isso vaza muito o som, inclusive a parede daqui, ó. Então, eu não queria trabalhar perto da porta porque eu grito muito gravando. Vocês sabem disso? E eu não quero que ninguém me escute gravando. Quatro. Eu cheguei à conclusão que essa foi uma das melhores batatinhas que eu já comi, apesar de ser batata doce, senhores. É realmente muito gostosa e o sistema de abertura dessa batata deveria ser copiado por todas as batatinhas do mundo. Porque assim, galera, ela tem aqui aqueles fechinhos, tá ligado? Que depois que você comeu, você fecha e ela fecha bem e a batata não fica murcha, tá ligado? E é muito bom. Abriu? Fechou. Abriu? Fechou. Eu acho que a parte mais legal de morar aqui e tá fazendo vlog pra vocês é que eu realmente vou querer desabafar essas coisas que eu acho aqui sobre morar nos Estados Unidos. Como eu comecei esse vlog, ou terminar esse vlog, senhores, não esquece de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa aquele likezão. Eu tô morando nos Estados Unidos e agora, senhores, vai ter vários vídeos aqui pra vocês, tá bem legal. E a gente vai ficando por aqui. Muita bebra, gente. Um beijo, loira. E eu fui!